Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, esse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Algo mais que a neve, algo mais que a neve ser. E que tu possas continuar derramando chuvas de bênçãos, Pai querido, sobre a vida da família do teu amado, Pai. Assim que eu nos te agradecer esta noite, no nome santo de Jesus. Amém.